Fala turma, tudo bom com vocês? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de sistema imunológico. Nessa aula, a gente vai falar sobre as células desse sistema e como que ele funciona. Não esqueça que no final da aula tem um exercício, é só você baixar aqui embaixo no link e responder, tá bom? Então, bora lá! Primeiro, uma visão geral do que é o sistema imunológico. Vocês vão ver que a próxima aula é do sistema linfático e que alguns órgãos vão se repetir porque, de certa forma, a gente só divide o sistema imunológico do sistema linfático para ser didático para vocês entenderem. Mas eles acabam que trabalham em conjuntos, tá bom? Então, esses são os órgãos e aí vocês podem ver que eu tenho, por exemplo, ali a presença dos linfonodos, que é um componente do sistema linfático, mas está dentro do sistema imunológico porque ele atua na imunidade também, tá? Então, o sistema imunológico ou sistema imune ou imunitário é o conjunto de elementos existentes no corpo humano e esses elementos interagem entre si e tem como objetivo defender o corpo contra doenças, vírus e bactérias, micóberos e outros. O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis, que são os antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo humano. O processo de defesa do corpo humano, através do sistema imunológico, é chamado de resposta imune. O processo de defesa do corpo humano, através do nosso sistema imunológico, é chamado de resposta imune. E aí eu vou ter dois tipos de resposta. Eu vou ter a inata ou natural, ou não específica, e a adquirida, que também pode ser chamada de adaptativa ou específica, tá? O sistema imunológico baseia-se nas relações de antígeno-anticorpo. Agora vamos entender. Antígeno, também é representado pela sigla AG, é uma substância estranha que induz uma resposta imune por causar uma produção de anticorpos e ou linfócitos que, sensibilizados, reagem especificamente a essa substância, o imunógeno. Então, bora lá. O antígeno é uma substância que vai induzir a resposta imune. Por quê? Quando eu tenho a presença de antígeno, ele vai causar a produção de anticorpos. E aí o que é um anticorpo? Um anticorpo é uma proteína do soro que foi induzida por e reage especificamente a uma substância estranha, que é o antígeno. Ou também eu posso chamar o anticorpo de imunoglobina. Então vamos lá. Quando você faz o contato com uma substância estranha no seu organismo, o seu organismo vai reagir criando uma outra substância, produzindo uma outra substância para conseguir combater. A substância estranha, que veio do meio externo para dentro do seu corpo, se chama antígeno. A substância que o seu corpo cria para combater essa substância externa que está te causando ou pode te causar algum malefício, é o anticorpo. E aí o anticorpo você também vai conhecê-lo como imunoglobina, você pode ouvir esse nome. E o antígeno como imunógeno, tá bom? Lembrando que a sigla AG está relacionada a antígeno e AC a anticorpo. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvida, coloca no comentário ou me chama lá no WhatsApp ou no Instagram. Vamos seguir. Eu falei com vocês que temos dois tipos de imunidade, né? A inata ou a adaptável. A inata é aquela que já nasce com você. Ela é vinculada à evolução, sendo o seu sistema básico de formação da linha de defesa do seu organismo. Ou seja, você já nasce com esse tipo de imunidade, tá? Sua resistência é restrita, ou seja, não é alterada com o contato com outros componentes durante o crescimento. Você nasce com aquela barreira de proteção. Mesmo que você passe por diversos contatos com vários antígenos, ele não muda a sua barreira de proteção. Você continua com a barreira do mesmo jeito, tá? E as respostas mais comuns ligadas ao sistema inato é febre, volume de ácido gástrico, ou seja, começa a produzir mais ácido gástrico lá dentro do seu estômago, tá? E respostas da pele. Então eu vou ter aquelas famosas urticárias, aquelas manifestações na nossa pele. Porque a gente vai descobrir já já que a pele é uma barreira de proteção do nosso sistema inato, tá? Então você nasce com a pele com um campo de proteção e ela não muda conforme você vai passando, crescendo, conforme você vai tendo contato com outras substâncias. Ela continua do mesmo jeito. Já o adaptável é o contrário, ou seja, ele se adapta ao meio, ele se adapta às condições que você oferece. Como assim? É o que a gente fala de imunidade adquirida. Toda vez que você faz contato com algo novo, você cria uma nova resposta imune àquilo. Então assim, ela atua quando o sistema inato não apresenta uma resposta satisfatória. O sistema inato é a nossa primeira linha de defesa. O antígeno passou por ele, não foi resolvido, o adaptável vai começar a trabalhar, tá? E aí é direcionado ao componente invasor e pode estabelecer uma memória com informações sobre o componente infeccioso para aumentar o rendimento da resposta. Vamos simplificar isso daqui. Primeiro, eu tenho a inata e a específica. Inata, nasceu com você, ela não é específica, ela é inespecífica, ou seja, ela é uma barreira que vai servir para tudo. E a gente sabe que o que serve para tudo, de grosso modo, não serve para nada. Mas calma, já nasceu com você e ela não faz alteração nenhuma. Como por exemplo, a sua pele, a mucosa, as suas secreções, como saliva, a flora natural do seu corpo, ou seja, os micróbios que atuam no seu organismo e o peristaltismo, que é o movimento ali, né, das suas vísceras. Essas são barreiras naturais. Então, quando o antígeno consegue vencer essas barreiras, o seu corpo, ainda de forma natural, vai gerar uma inflamação. Por quê? A inflamação, ela vai causar um ambiente que vai ter um segundo momento para tentar parar esse antígeno que está invadindo o seu corpo. Se não conseguir pela inflamação, aí a terceira linha de combate entra, que é a imunidade específica. Onde o seu corpo reconhece qual é o antígeno que está dentro dele e começa a mandar a resposta de anticorpos específicos para aquele antígeno. E aí a gente tem a resposta imunicelular, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você pisou em algum local que estava cheio de, sei lá, bactérias. Aí essa bactéria consegue atravessar a sua pele, né? A primeira camada ali de proteção. Atravessou a primeira camada de proteção, não deu certo, o teu corpo começa a causar um processo inflamatório ali naquele local onde aquela bactéria entrou. O processo inflamatório não foi suficiente para matar aquela bactéria. Agora o teu corpo vai começar a mandar anticorpos para tentar matar aquela bactéria que é um antígeno. Entendeu? Então eu tenho a minha barreira natural, que ela serve para N coisas, mas ela não é específica. Já a específica, não. Quando eu tenho a atuação dela, sai uma célula própria que é capaz de reconhecer o tipo de bactéria e matar aquele tipo de bactéria. Ela não vai, ah, o meu corpo está com vírus e mandou uma célula que vai, é capaz de destruir bactérias. Não. Ele reconhece o que tem lá no sistema e manda a célula específica para trabalhar em cima daquele antígeno. Por isso que ela é a resposta específica. A resposta inespecífica, que são as nossas barreiras naturais, ela está ali para o que der e vier. Ela não consegue reconhecer. Ela só está como a primeira camada de proteção. Espero que vocês tenham entendido. É um pouco confuso, mas espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comenta aqui ou me manda por mensagem. Como que essa resposta inespecífica funciona? Tá? É inespecífico. É para tudo? Sim, mas cada uma das barreiras vai ter uma função que pode contribuir ou não a depender do tipo de antígeno que quiser invadir o seu corpo. A pele, ela é a principal barreira que o corpo tem contra agentes patogênicos, ou seja, contra as doenças. Os cílios vão ajudar a proteger os olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas e, em alguns casos, até pequenos insetos. A lágrima vai fazer uma limpeza e lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular de infecções. O muco, ele é um fluido produzido pelo organismo, que tem a função de impedir que outros micro-organismos entrem no sistema respiratório, por exemplo. Então, o muco nasal, ele é responsável por isso. Ele vai criar ali uma barreira física. As plaquetas também fazem parte disso, tá? Elas vão atuar na coagulação do sangue, que, diante de um ferimento, por exemplo, elas vão produzir uma parede, literalmente, para que não entrem mais bactérias ali para o seu sangue, ou vírus, ou fungos, seja o que. Ela vai criar uma barreira mesmo para parar de entrar micro-organismos por ali. A saliva, ela é uma substância que mantém a lubrificação da boca e, com isso, ajuda a proteger contra vírus que podem invadir o seu sistema respiratório e digestivo. O suco gástrico é um líquido produzido pelo seu estômago, que atua no processo de digestão dos alimentos. E, devido à sua acidez elevada, ele impede que eu tenha a proliferação de micro-organismos. Pensa lá no bebezinho, na fase que ele está conhecendo o mundo. Tudo que ele pega, ele bota na boca. Por que essa criança não vive doente? Porque eu tenho uma grande ação do suco gástrico ali, matando os micro-organismos que podem ter sido levados para dentro da região do estômago, né? Que podem ter sido levados para a região digestória dessa criança. E o suor, que possui ácidos gráficos, que ajudam a impedir a entrada de fungos pela nossa pele, tá? Então, assim, mesmo que seja inespecífico, cada uma dessas barreiras, elas têm uma função. Só que elas não pegam, por exemplo, ah, vamos pegar aqui, na saliva, que ela está ajudando a proteger contra alguns vírus. Ah, o vírus do Covid, como eu tenho produção de saliva lá, o Covid não vai entrar. Não. Ela faz uma barreira contra os vírus, mas ela não é uma barreira específica para aquele tipo de vírus, tá? Ela só é uma barreira que vai ajudar a combater a maioria dos vírus. Qual é a diferença de uma inflamação para uma infecção? A gente viu que a inflamação é a segunda resposta imune do nosso organismo, né? Então, o que é uma infecção e o que é uma inflamação? Primeiro, a gente tem que entender que isso aí são processos diferentes. A infecção é a entrada e desenvolvimento de um agente no organismo, ou mesmo a multiplicação de um agente infeccioso que já esteja presente no organismo. Então, quando eu tenho um antígeno, que ele tenha sido do meu próprio corpo, que se multiplicou desordenadamente, ou que ele entrou no meu corpo, eu tenho uma infecção. Nem toda infecção vai causar uma inflamação, porque ela pode ser resolvida ali pela minha primeira linha de defesa, e aí acabou. Mas, toda vez que eu tenho uma infecção, o meu organismo, quando ele não conseguir combater com a primeira linha de defesa, ele vai gerar uma inflamação. Então, bora. Veio uma bactéria, sei lá, um vírus, e entrou na minha cavidade nasal. O muco que estava ali conseguiu impedir com que esse vírus entrasse para o meu sistema respiratório. Então, o fato da bactéria ou do vírus ter entrado na minha cavidade nasal é uma infecção. O fato de não ter se desenvolvido uma doença, não ter conseguido entrar dentro do meu corpo e ir direto no meu sistema respiratório, acabou ali e não precisou gerar uma inflamação. Ponto. Entrou no meu sistema respiratório, passou pela cavidade nasal, caiu no meu sistema respiratório e começou a me dar febre. Porque eu peguei, vamos lá, uma gripe. A febre é uma resposta inflamatória. Por quê? Aquela infecção conseguiu ultrapassar a minha primeira linha de defesa, que foi o muco. E aí, a segunda linha de defesa vem tentando combater. Que aí, aparecem os sintomas, os sinais de uma inflamação, como por exemplo a febre. Por quê? Porque a inflamação é uma resposta local do organismo diante da ação de um agente, que pode ser biológico, físico ou químico. Assim, a inflamação também pode ser um processo decorrente de uma infecção. Nem toda infecção gera inflamação, se ela for parada na minha primeira linha de defesa. Então, se aquelas primeiras barreiras de defesa conseguirem combater a infecção, ela não vai gerar uma inflamação. Se a primeira linha de defesa não conseguir combater a infecção, o meu corpo reage com uma inflamação. E aí, se a primeira linha de defesa não deu certo, a segunda linha de defesa que a inflamação não deu certo, eu venho para a terceira linha de defesa, que é a produção de anticorpos. Que é a hora que eu venho com a minha resposta específica. Onde o meu corpo vai reconhecer o antígeno que está ali dentro, para começar a enviar anticorpos específicos para ele. E aí, de onde que vai sair esses anticorpos? Dos órgãos e tecidos do nosso sistema imune. E aí, eu vou ter os linfócitos, que são as principais células responsáveis pela resposta imune. E aí, eu vou ter linfócitos do tipo T, trabalhando contra vírus, fungos e tumores. E linfócitos do tipo B, trabalhando contra bactérias e toxinas. Percebam que agora eles conseguem identificar o antígeno para produzir um anticorpo específico. Então, se foi um problema causado por um fungo, eu vou ter a presença de linfócitos T na corrente sanguínea. Se foi uma infecção causada por uma bactéria, eu vou ter a presença de linfócitos B ali na minha corrente sanguínea. Da onde esses linfócitos vêm? Dos órgãos linfóides. Como, por exemplo, o timo e a medula óssea, que são órgãos linfóides primários. Ou seja, são os primeiros a começar a produção dessas substâncias. E órgãos e tecidos linfóides secundários, como os nódulos linfáticos, o baço, o tecido linfóide associado ao intestino, o apêndice, as amígdalas, as placas de Peyer e os tecidos linfóides associados aos brônquios. Foi? Na medula óssea, eu vou ter um tecido mole que preenche ali o interior do osso. Esse tecido, né, a famosa medula óssea, é o local de produção de elementos figurados do sangue. Ou seja, na medula óssea é onde eu vou ter a hematopoiese, que é a produção de novas células sanguíneas. Lá, quais são as células que eu vou ter produção? Eu vou ter produção de hemácias, leucócitos e plaquetas. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, vão ser os que vão estar trabalhando diretamente na minha resposta imune da minha terceira linha de defesa. Já o timo, ele é uma glândula localizada na cavidade torácica, lá no mediastino. E a função dele é pegar esses linfócitos T e amadurecer essas células, tá? Depois, vamos entender sobre como que é esses linfócitos, porque eu tenho vários tipos de linfócitos. São 21 tipos de linfócitos, se não me engano. Mas eu peguei aqui pra vocês os principais. Então, os linfócitos são as principais linhas de defesa contra infecções por vírus e quando surge algum tipo de tumor. Eles também são responsáveis pela produção de anticorpos quando temos um processo viral em curso. E é comum que o número de linfócitos aumente. Os linfócitos mais comuns no nosso sistema linfático são três. Os linfócitos do tipo B, os linfócitos do tipo T e os natural killer, ou os NK, tá? Os linfócitos do tipo B são responsáveis pelo sistema de memória. Ou seja, quando você faz um contato com a doença, a primeira vez, eu crio um linfócito do tipo B pra que quando aquela doença entrar no teu corpo de novo, o seu corpo já consegue reconhecer o que é com muito mais facilidade. E aí você vai ter uma facilidade no combate daquela infecção. Então, os linfócitos do tipo T auxiliar, e aí eles que vão coordenar como essa resposta imune vai começar a ser produzida. Os linfócitos do tipo T, citotóxicos, que eles vão destruir a célula infectada. E aí a gente vê aquele problema. Como, por exemplo, as doenças autoimune. Eu tenho uma infecção na célula, aí teu corpo fala assim, Bom, se não tiver célula, não tem infecção. Eu vou matar a célula. Só que se eu não tenho célula, eu também não tenho corpo. Não é assim que funciona? Então, o citotóxico, ele vai assim, ele vai pegar e começar a matar as células que estão infectadas ali. E a Natural Killer, ou o linfócito do tipo NK, que eles são capazes de matar o vírus. Mas calma, eles só conseguem matar o vírus quando o vírus está alojado a uma célula. O vírus, ele precisa estar dentro de uma célula, ele precisa de um hospedeiro pra ele ter vida. Então, a Natural Killer vai lá, espera que o vírus adentre a célula de novo, e aí ele vai e destrói a célula. Tá bom? Os neutrófilos, também chamados de leucócitos, são células do tipo leucocitárias e fazem parte do nosso sistema imunológico. Tendo cinco principais tipos de leucócitos também. Os neutrófilos, propriamente ditos, o exiófilo, o basófilo, monócitos e linfócitos. E eles estão envolvidos diretamente contra bactérias e fungos. E aí, cada um desses cinco tem uma função para o combate da bactéria ou para o combate do fungo, tá? E o macrófago? O macrófago, ele tem uma principal função que é fazer fagocitose. Basicamente, o macrófago faz a fagocitose das células danificadas e velhas, assim como agente estranho e partículas inertes. Ele possui funções diferentes de acordo com o local em que eles estão encontrados e o nome que recebe. No entanto, é essencial esclarecer que todos os macrófagos, independente de onde eles estão, eles vão realizar fagocitose. Quer ver um exemplo clássico de uma fagocitose causada por um macrófago que não está relacionado à doença? O útero voltando ao seu tamanho original. Eu tenho células que se multiplicam para que o útero aumente de tamanho e o bebê consiga se desenvolver lá dentro. Depois que o bebê sai, o útero precisa voltar para o tamanho dele original. E aí, é o macrófago que vai fazer a fagocitose dessas células que aumentaram só no período da gestação até o útero voltar para o tamanzinho dele normal de novo. Os órgãos imunitários secundários. Os linfonodos, que são uma pequena estrutura formada por tecido linfóide, que se encontra no trajeto dos vasos linfáticos e estão espalhados pelo corpo e eles vão realizar a filtragem da linfa. A nossa próxima aula é sistema linfático. E aí, eu vou falar melhor sobre esses componentes lá. O baço, que é onde eu vou ter a filtragem do sangue, expondo os macrófagos e linfócitos, que através da fagocitose vão destruir partículas estranhas, micro-organismos invasores, hemácias e demais células sanguíneas mortas. As tonsilas, que são constituídas por tecido linfóide, ricas em glóbulos brancos. O apêndice, que é um pequeno órgão linfático que tem uma grande concentração de glóbulos brancos. E as placas de pé, que também é um tecido linfóide, que faz essa concentração de glóbulos brancos também e está associada ao intestino. Por que no intestino? Porque a boca, a gente vai conseguir ter uma maior passagem ali mesmo com a saliva, uma maior passagem de micro-organismos estranhos. E aí, se alguma coisa sobreviver ao ácido do seu estômago, eu vou ter o apêndice e as placas de pé para trabalhar em cima desse micro-organismo que consiga ter passado pelo suco gástrico. Então, aquele resumão tranquilo para a gente entender como é que isso funciona. Eu tenho um sistema imunológico, que a função dele é a produção do organismo contra patógenos ou contra antígenos. O que são antígenos? São substâncias estranhas que adentram o nosso corpo, capazes de desencandear a produção de anticorpos e nos provocarem doenças. No sistema imunológico, eu vou ter células e órgãos que vão trabalhar para essa resposta imune. As células, eu tenho os leucócitos, os linfócitos e os macrófagos. Os leucócitos vão estar diretamente relacionados à produção de anticorpos. Os linfócitos vão estar relacionados à minha resposta imune. E os macrófagos vão fagocitar as partículas. Os órgãos, eu vou ter os primários e os secundários. Órgãos primários é a minha medula óssea e o timo, onde a medula óssea faz produção de células sanguíneas e o timo faz amadurecimento dessas células. E os órgãos secundários, onde eu vou ter os linfonodos, o baço, o tonsilas, a pêndice e as placas de pia. Espero que você tenha entendido esse básico do básico do básico do nosso sistema imunológico. Eu falei aqui o superficial do superficial. Se você quiser aprofundar mais, me manda uma mensagem lá em alguma coisa que você não tenha entendido, tá? E não esqueça de baixar a lista de exercício, responder essa lista de exercício, tá bom? Pra gente testar aí como é que foi o conhecimento durante essa aula. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pra mim no Instagram, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp. E não esqueça de assistir agora a nossa próxima aula, que é a aula de sistema linfático. Beijo, beijo. Vejo vocês lá na próxima aula.